Achei movimentação Achei movimentação Alvo marcado Vindo uma cidade fantasma, soldado inimigo chegando Alvo marcado Recomendamos que aproveite Cuidado, aquele veículo pode explodir Alvo marcado Vem de cinco restantes Cássia aproximando Vai pra zona segura Indo pra lá Alvo marcado Alvo Alvo Eu não quero morrer aqui Alvo marcado 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 Não saia dos cinco melhores. Termine o trabalho. Pegar as mercadas de zona segura realocada. Ameaça neutralizada. Você está seguro? Valeu, brother. Obrigado por ter segurado aí. Obrigado.